Boa noite. Começa agora para todo o Brasil Direito em Debate. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a mediação como forma de resolução de conflitos na nossa sociedade. Todas as nossas convidadas são coordenadoras da Câmara de Mediação do AB aqui do Rio de Janeiro. Veja quem são elas. A doutora Úrsula Freitas, a doutora Olivia Furst e participa ainda do programa a doutora Paula Skin. Mas antes de começar o nosso programa, vamos ver a opinião do presidente da UAB de São Rio de Janeiro, Madi Damus, sobre o nosso tema de hoje. Acompanhe. O poder judiciário é a forma clássica, desde Montesquieu, que foi o seu arquiteto, de resolução de conflitos. Ou seja, o cidadão, ao longo dos séculos, vê no poder judiciário aquela sede onde se reúnem os juízes, os ministros, os desembargadores para resolver seus conflitos. Agora, ao longo dos tempos também, foram se concebendo novas formas de resolução para esses conflitos. Conflitos de natureza mais complexa. Até porque o judiciário, em todo o mundo, é um poder extremamente assoberbado, moroso, burocrático, que demora a fazer justiça. A mediação, a arbitragem, que não são a mesma coisa, vieram exatamente para contornar esses problemas de morosidade, esses problemas de burocracia e mostrando à cidadania que pode haver novas formas de resolução de conflito que não seja tradicional pela via do poder judiciário. É o que os nossos debatedores vão enfrentar na noite de hoje. E lembrando que a UAB do Rio de Janeiro está muito atenta a essas mudanças, a esses aspectos. Nós temos aqui uma Câmara de Arbitragem, temos aqui uma Câmara de Mediação que vem prestando bons serviços à cidadania e vem abrindo novos mercados de trabalho aos advogados. Bom, queria começar o programa de hoje com o doutor Olívia, repercutindo um pouco a fala do doutor Adi. Ele falou em arbitragem e mediação. São coisas idênticas? Não, são coisas completamente diferentes. Na arbitragem, as partes elegem um terceiro que vai decidir, que vai apresentar uma solução para o caso apresentado. E na mediação, o mediador é um terceiro neutro, um facilitador de diálogo que vai ajudar as pessoas envolvidas em determinado conflito a chegarem por si só a uma composição para a situação vivenciada. O mediador não sugere nada, ele não decide, ele não sugere, ele não impõe, ele não induz. Ele é tão somente um facilitador que vai investigar os interesses, as necessidades e ajudar, através de sua técnica, essas pessoas a chegarem a um denominador comum, a um ajuste para a situação específica. Essa é uma diferença básica. Mas é muito importante, aproveitando a fala do presidente, mencionar que o judiciário está aí para amparar situações de conflito onde não foi possível uma solução autocompositiva, fora do judiciário. Ainda bem que o judiciário está aí para amparar essas situações. Eu gosto muito de uma analogia com a medicina, com o nosso sistema médico. Quando, às vezes, a gente tem determinada situação onde é possível resolver diretamente, para que buscar ajuda do judiciário? O judiciário traz também um custo alto financeiro, emocional, custo de tempo, traz um efeito colateral para as relações interpessoais, às vezes, muito significativo. Então, eu gosto do paralelo com a medicina, que às vezes, quando a gente tem uma virose, o ideal é parar ali na emergência médica. Não precisa de ir direto para a UTI, onde o grau de intervenção é muito maior. O ideal é que conflitos mais simples sejam resolvidos nessa primeira instância, diretamente, minimizando esses efeitos colaterais. Mas, ainda bem que existe a UTI para os casos mais graves. A gente vai precisar deles, eventualmente. Então, eu acho que isso elucida bem a forma como a gente encara o papel da mediação de conflitos na resolução das controvérsias na nossa sociedade. A senhora, Úrsula, nós temos muitos advogados que assistem ao nosso programa. E uma fala interessante de doutor Adi, que chamou a atenção, foi o fato de que a mediação, ao invés de retirar mercado de trabalho, cria novas possibilidades. Queria que a senhora comentasse isso. Para ser mediador, para ter formação em mediação, primeiro que você não necessita ser advogado. Você pode ser também advogado, mas você pode ter uma outra formação e fazer uma especialização em mediação, e fazer uma capacitação em mediação. E, por outro lado, quando você é advogado, você pode ser advogado e mediador. Então, ou você atua numa sessão de mediação como advogado, e o papel do advogado numa mediação é um papel colaborativo, ele vem à sessão de mediação. O que se espera do advogado numa sessão de mediação é que ele colabore, que ele acessore as partes legalmente, informando as partes a respeito dos aspectos legais, mas que ele também ventile junto com os envolvidos, com os mediandos, novas alternativas para aquele conflito. Alternativas que contemplem todos os envolvidos naquele conflito. Então, e quando ele não está como advogado, mas tem formação de advogado, mas está como mediador, também é uma outra função. E aí ele estará, ele tirar, como a gente diz, ele despe, se despe daquela roupa de advogado e veste de mediador, como um terceiro imparcial que vai ajudar as partes, vai contribuir, facilitar para que as partes construam uma solução para aquela sua questão. Doutora Paula, queria que a gente ilustrasse um pouco para o nosso telespectador que tipo de situação pode ser objeto de uma mediação. Ah, nossa, temos diversas formas de demonstrar isso. Bem, hoje em dia a gente tem vários aspectos, né? A gente tem a mediação comunitária, a gente tem a mediação escolar, a gente tem a mediação empresarial, a gente tem a mediação criminal e a gente tem a própria mediação dentro da Câmara dos Advogados, né? Câmara de Mediação da OAB, que atende os advogados no seu exercício da função, seja com juízes, com colegas de trabalho, seja com clientes, né? Então, por exemplo, você pode ter uma dissolução societária, né? Dois advogados do mesmo escritório que não querem mais trabalhar juntos, mas tem alguma disputa, alguma questão, às vezes até questões pessoais, não só questões da sociedade. E eles procuram, então, a Câmara para tentar resolver da melhor forma. E aí eles encontram as mediadoras, que no caso são advogadas por estarem dentro da OAB e aí vai tentar chegar a um consenso, né? De benefício mútuo, para que todos saiam satisfeitos, não só com o seu objetivo, mas também com as questões subjetivas, que são super importantes, que a mediação dá conta dessas questões subjetivas. Então, você pode ter uma questão societária, mas você também pode ter uma questão de relacionamento entre os sócios, que eles querem manter no tempo e no espaço. E essa mediação, doutora Olivia, ela é formalizada? Ela é formalizada, sem dúvida. E até para complementar a fala da Paula, a mediação, ela é muito pertinente em situações, em casos que se prolongam no tempo, né? Como ela colocou muito bem em relação societária, familiar também, né? É um exemplo típico de caso em que a mediação se adequa. Ela é formalizada, é um procedimento voluntário, não é? E as pessoas, em geral, assinam um termo de compromisso, querendo, aceitando participar desse procedimento, que é confidencial. O espaço da mediação é um espaço blindado de conversa, nada do que é dito sai dali. O mediador tem o dever ético de manter tudo o que for dito, não tem repercussão alguma fora dali. O mediador não pode ser chamado para testemunhar, em hipótese alguma, ele tem o dever de sigilo. Então, tudo isso, a gente faz uma formalização, seja no âmbito da Câmara, seja em outros espaços, mediação privada, né? Existe o termo de compromisso, ele é assinado, inclusive um termo de confidencialidade de todas as partes envolvidas. Se houver acordo, pode-se haver a formalização, a redação de um texto, que, em geral, é revisado pelos advogados, não é? E, se não houver acordo, simplesmente a mediação termina sem qualquer consequência para nenhuma das partes envolvidas. Bom, eu só tenho um minuto para esse bloco, doutora Úrsula. Economicamente, o que representa a mediação? É bom para advogado? É bom para as partes? Como é que funciona isso? Não, é bom para todos, né? Porque a mediação, na verdade, ela tem um... Além dela ser um procedimento mais célere, né? E preserve as partes no sentido de ter um custo não só financeiro menor, mas emocional também, né? Porque você vai resolver suas questões num espaço confidencial, neutro, né? Com a ajuda de um especialista, num menor tempo, sem aquele custo do judiciário, já é um ganho imenso para os envolvidos. Bom, a gente vai fazer, doutor Olívio, agora um pequeno intervalo, mais um bloco seguinte. Eu sei que o nosso telespectador está muito curioso. A gente volta com mais assuntos aqui sobre o tema de hoje, o nosso Direito de Debate. Não sai daí, a gente volta já, já.